VPFIRE! Fala VPFIRE! Tudo bem com você? Espero que sim! Você tá vendo que estamos de cenário novo aqui. Tá conseguindo ver aqui atrás de mim? Ó, ó, ó. Parejinha falsa. Igual... Fake. Mas é só, presta atenção. Isso daqui vai ser um vídeo teste pra gente ver se esse layout vai ficar legal, se vai ficar dinâmico. Tô um pouco frustrado porque não dá pra você ver a minha camiseta escrito... O nome já diz tudo, você pode falar em inglês. Mas... Tá valendo, você já tá vendo aqui embaixo também, ó. Muito mais que uma escola de inglês, então já tá valendo a pena já, né? Bom, o que a gente vai fazer no exercício de hoje? Tô aqui pra gravar a segunda versão do Active English. E você já tá adaptado. É aquele exercício que eu dou três palavras pra você e você precisa criar uma frase ou então uma historinha de acordo com o seu nível de inglês. Se estiver começando, cria uma frasezinha básica. Se estiver intermediário e avançado, já cria construções mais complexas. Beleza? Então, vamos lá. As palavras que eu vou destacar aqui pra você e a sua frase hoje são essas aqui, ó. Atenção. Quer ver? Deixa eu colocar uma aqui. Family. Tá vendo? Family. Beleza? Quero também... Deixa eu ver agora em... Tá. Restaurant. Ó. Restaurant. Aqui embaixo. Beleza? E aqui desse lado aqui eu vou colocar outro. Deixa eu ver. Family. Restaurant. E quero que você coloque também cake. É. Restaurant. E cake. Todas essas três palavras encaixadas em uma única ideia. Pode ser uma frase. Pode ser um parágrafo. Pode ser uma história. Pode ser whatever you want. Combinado? Faz aí. Deixe aqui na área de comentários. E me fala se esse fundinho aqui verdadeiramente falso ficou legal, ficou estranho. Se eu fiquei muito próximo. Porque eu tô sentindo que eu fiquei meio próximo. Mas, né? O importante é o que importa. Lembre-se disso. Põe isso no seu coração. Tá bom? Então fica a dica aí. Vai lá. Tchau. Tchau.